Boa noite pessoal, sou o Ailton, hoje vou falar sobre Swift Mapos, que para mim é um novo superpoder para a gente na programação. Primeiramente, eu sou arquiteto mobile na BRQ, já não divulgo mais no iOS, trabalho com várias outras plataformas, mas continuo me amando e seguindo bastante, acompanhando principalmente o iOS. Eu sou, passei pela Epodeperobe Academy, eu imagino que boa parte, se não todo mundo aqui também passou pela Academy. Sou de registro também, vim de registro também, é uma coincidência. E vou falar um pouco sobre isso. Para entender sobre o que é Swift Mapos, eu vou trazer primeiro o porquê, o porquê das macros no Swift. Então, o Codable, quem que já usou, conhece o Codable no Swift? Imagino que boa parte das pessoas, porque é um recurso muito importante, muito interessante de programação, porque ele vai te ajudar ali a converter, principalmente Json, acho que é mais usado para Json, mas ele vai fazer esse decode ou encode de uma estrutura para o modelo da linguagem. O Equatable, Comparable, Hashable, também o uso dele, como o nome diz, para você comparar os dois objetos. O Case InterAble, que a gente usa para o Enum, para a gente conseguir acessar todos os casos do Enum. O MemberWise Initializer, que é esse conceito que a gente tem hoje nos structs, no Swift, que a gente pode colocar todos os atributos ali do Swift, e ele automaticamente, teoricamente, vai ter ele disponível para a gente, quando a gente for criar um objeto, a gente já tem todo o construtor para criar aquele objeto com aqueles atributos, diferente da classe, por exemplo, que hoje não tem isso. PropertyWrapper e o ResultBuilder, esse eu acho que é o assunto mais específico, inclusive eu acho legal em algum momento alguém trazer e falar sobre isso, porque eu acho muito massa, que é o recurso que veio no Swift 5.1, eu acho, e praticamente eu gosto muito deles porque, para mim, eles foram o motivo do SwiftUI existir, do jeito que ele é. Então o SwiftUI é bonito, é fácil, é simples, por causa do PropertyWrapper, que é basicamente você dar funcionalidade extra, extra a um tipo, por exemplo, no SwiftUI tem o ArrobaState, tem o ArrobaBindable, tem praticamente quase todos os Arrobas que a gente tem ali no Swift, é graças ao PropertyWrapper, e a gente pode fazer os nossos próprios para dar algumas funcionalidades a mais. E o ResultBuilder, ele permite que a gente crie uma estrutura ali no SwiftUI um pouco diferente, aquela forma declarativa, que a gente consegue colocar if dentro, sem colocar return, então toda essa estrutura que a gente consegue fazer no SwiftUI é graças ao ResultBuilder. O Horn e Error, né, hash-horn, hash-error, principalmente o Horn, a gente dá para usar para caso chegue naquele ponto do pod, a gente poder mostrar o Horn ali na hora da população. O File, Line, Column também, é muito usado para debug, porque se a gente colocar eles, a gente, na hora que o print foi executado, vai mostrar exatamente que a gente chamou aquela função. Por que eu gostei disso? Porque todos esses itens e muitos outros que já existem hoje no Swift, o que eles têm em comum? Eles dão uma funcionalidade extra que a gente, teoricamente, até então não conseguia fazer porque é uma coisa da linguagem. Por exemplo, o Codable. Ele é, se a gente for pensar, na verdade ele é uma união ali de dois protocolos, né, que é o Codable e o Decodable, mas que são protocolos. Ou seja, a principal característica de um protocolo, né, que é uma interface, uma das linguagens, é a gente ter que implementar uma coisa. Mas quando a gente coloca o Codable, na maioria das vezes, a gente não precisa implementar aquele protocolo. Por mais que ele tem todo o contrato, a gente não precisa implementar. Então, por exemplo, o Codable. Vai ter ali o Init, que você teria que definir toda a transformação. O Decodable também. O Equator, a mesma coisa. Ele é um protocolo que você precisaria implementar o igual-igual. Mas, na maioria dos casos, a gente não precisa. A linguagem acaba fazendo isso aí. Gente, o Codable, o Codable, o Init, que eu falei, o construtor ali, do 10 structs, Prop2Wrapper. Bem interessante o Prop2Wrapper, né, quem já mexeu com o Swift2Y, principalmente, mas todos os Prop2Wrappers têm esse comportamento, a gente consegue usar e às vezes é necessário por algumas limitações. Por exemplo, a gente, eu criei uma ArrobaState, uma variável com o nome Text. Eu consigo acessar no código, por exemplo, UnderlineText, que foi uma variável que eu nunca defini. E, se eu for ArrobaState, por exemplo, eu consigo colocar $Text, que ele converte, né, ele transforma em um outro tipo de objeto. Essa é a característica do Prop2Wrapper, que tem o RapidValue e o ProjectDeValue, que faz isso. Mas, a gente consegue acessar algumas variáveis que não existem. Warning, mesma coisa, ele acaba, o Error, ali na hora do build, dando alguma informação, File, Line, Column, ele vai gerar exatamente um texto para aquela linha de código. Então, o que tudo isso faz? Ele gera código em tempo de compilação para a gente. Então, por isso que a gente consegue, por exemplo, com o Codabo, ter e converter um JSON sem ter que implementar. E caso a gente queira customizar, por exemplo, a gente consegue criar um, esqueci o nome desse struct, que a gente consegue colocar lá, para colocar os atributos customizados. Ou, se a gente quiser mesmo, a gente precisa muito customizado, aí a gente pode implementar o próprio protocolo para fazer a nossa customização. Então, essas coisas são funcionalidades da linguagem. E como funciona uma funcionalidade da linguagem até entrando um pouco mais a fundo? O Swift, como a gente sabe, é uma linguagem open source. A Apple criou, mas é uma comunidade que a comunidade cuida. E uma das coisas que tem no Swift, por exemplo, nos fóruns do Swift, por exemplo, tem o Swift Evolution, que tem as propostas do Swift. Qualquer um de nós pode ir lá no fórum, discutir, lançar uma proposta, fazer um pitch para ter alguma ideia para a linguagem. E tudo isso aqui, ou qualquer outra coisa nova, teoricamente, a gente teria que fazer todo esse processo, criar um pitch para automatizar alguma criação de código. Vale lembrar, né? Todas as coisas que a gente tem foi de compilação e vai estar no código final. Então, o processo é demorado. A gente tem que defender toda a nossa ideia e se aquilo realmente faz sentido para que faça parte da linguagem. Então, para evitar todo esse processo e dar esse poder para o desenvolvedor, a comunidade criou as macros no Swift. Porque com as macros a gente pode fazer a mesma coisa tudo que hoje é feito já na linguagem, todas essas coisas e muito mais já usando uma feature da linguagem. Então, basicamente, foi essa motivação da Swift Macros para encurtar esse caminho e a gente ter os nossos projetos ou também fornecer para outros projetos bibliotecas. Opa, que se chama agora? Agora, entrando um pouco das macros para tentar entender como que a gente consegue controlar o código. Tem essas roles, os papéis que as macros podem desempenhar no código. Vou explicar uma a uma, mas por que isso é importante a gente entender? Um dos princípios da macro é, porque ele vai gerar código em tempo de população, então um dos princípios da macro é que ele não pode alterar nada, então ele tem que ser claro para o usuário que se eu tenho uma macro no meu código, tudo que eu tenho programado ano ou depois em qualquer outro lugar vai continuar funcionando, ele vai mudar o comportamento exatamente naquele lugar que eu usei só a macro. Mas ele vai, é sempre aditivo, nunca ele vai apagar ou trocar o código. Então eu tenho dois tipos no momento, tem dois tipos de macros. O freestanding, que a gente vai ver ali representado pelo hashtag ali, pelo exemplo do hash, e o atletic, que é pelo ciclo do arroba. Então isso é uma coisa muito importante da macro, também que desse fato para o usuário, quando ele está disponível, está usando uma macro ou não. A única parte que eu acho ruim na verdade é que o atletic usou o arroba, e o property wrapper também usa o arroba. Então às vezes é difícil da gente saber só olhando se é uma macro ou não. Mas, para criar macro, como depois eu vou mostrar, por exemplo, hoje a gente vai criar uma classe é class, search, search, macro é macro. Então a gente consegue navegar no código e saber se é um property wrapper ou uma macro. Temos dois tipos de freestanding, o expression, que ele vai criar um código que retorna uma expressão. É uma expressão, na linguagem de programação, qualquer definição, como posso dizer, qualquer código em si que vai retornar um valor. Então o número 1 é uma expressão, a variável é uma expressão, uma soma é uma expressão. E declaração é, por exemplo, uma classe, uma declaração, uma função, uma declaração, toda estrutura, digamos assim, vai ser uma declaração de código que esse freestanding pode criar. Depois eu vou mostrar exemplos de cada caso para ficar mais claro. O adapted, o peer, ele vai adicionar novas declarações ao lado da declaração aplicada. Então eu posso usar, por exemplo, numa classe, numa estrutura de classe, uma struct, por exemplo, se eu colocar, eu posso criar outra classe do lado dela, outra estrutura do lado dela. Uma função, dentro de uma classe, eu vou criar, possível criar uma outra função dentro da classe, ou mesmo se seria uma função de alto nível, uma função fora de uma classe, eu também consigo criar uma função fora da, do lado dela. Então esse peer é essa a ideia. O assessor, ele adiciona assessores à propriedade. Então, o que são assessores? Então, quando eu tenho uma variável, um atributo, dentro de uma classe, de uma struct, por exemplo, a dynamic property, que eu crio o ged, set, hoje agora tem o lit também, isso são os assessores. Então, se a gente quiser adicionar isso via macro, por exemplo, tem que usar essa rule. O member attribute, ele adiciona o atributo para as declarações do tipo aplicado. Então, eu posso adicionar, por exemplo, isso é muito usado, como eu mostro no exemplo, para adicionar mais macros. Então, eu uso a macro, por exemplo, eu coloco essa macro, do tipo lá da classe, e eu consigo adicionar qualquer atributo dentro das declarações. Então, das variáveis ou das funções, eu posso adicionar novas macros, por exemplo, ou mesmo que não seja macro. Por exemplo, eu posso adicionar, hoje cada vez menos, sendo utilizado, mas ainda é necessário, por exemplo, às vezes, o arroba objetivo C, em colocar para conseguir se comunicar com as funções do objetivo C. não é um macro substituído de macro, por exemplo, mas é um atributo que a gente pode adicionar via macro, ou mesmo na outra macro. O member adiciona novas memorações dentro do tipo, então, se eu colocar em uma classe, eu posso criar funções, por exemplo, nela. E o extension, que eu posso gerar uma extensão no tipo, que eu posso gerar, fazer, fazer uma classe, implementar, aquela extensão. Então, vou mostrar aqui, exemplos, de como isso é aplicado com o SwiftData. Também é um assunto muito, não dá para ver direito, acho que eu coloquei muito pequeno. Mas, enfim, aqui eu tenho uma StrictBook, com dois atributos, ID e Type. Não vou falar sobre SwiftData, mas é uma coisa muito legal, que eu lançou aí para, modernizar, digamos assim, o Core Data. Então, assim como do iKit nasceu SwiftUI, do Core Data agora nasceu o SwiftData, que a gente consegue realizar com o banco de dados, diretamente com o Swift, diretamente com uma estrutura muito mais friendly, muito mais clean, muito mais simples. Então, o que eu fiz aqui? Não dá para ler, no tema StrictBook, eu coloquei uma Copa Model, que é do SwiftData, e ela gera seu expandir, por exemplo, também não é ela, mas ela expandiu a primeira expansão, na verdade, ela expandiu tudo isso, e a gente, depois eu vou mostrar, no próprio Xcode, a gente consegue ver tudo isso, então é isso que é legal também ter aperto. Então, aqui a gente pode ver só nesse, nessa primeira expansão, três roles. do modo, o Member Attribute, ou seja, ela adicionou esse outra macro, Persistis Property, nesses dois atributos que eu criei, o Member, que ela criou novas declarações, ou seja, ela criou aqui uma variável, outra variável, outra variável, o construtor, outra variável, uma estrutura dentro da declaração, e a extension, que ela estendeu para o modelo Persistent Model, com o observable, que é outra feature também, que graças à macro a comunidade criou esse observable. Então, só criando uma simples struct criou tudo isso, e daquela melhoria plena. De certa forma, o Member Wise initializer do struct, ele acaba criando esse também, só que a gente não tem acesso, a gente não consegue ver, mas está lá. que se a gente usa e funciona, está no compilador, porque o código precisa conhecer. Eu fiz uma segunda expansão no primeiro item, Persisted Property, que é uma outra marca, então eu falei que eu tinha que fazer uma expansão, e ele tem esse ated de query, então essa outra row, que ele criou essa outra variável, então ele criou essa variável underline.id, com as sessões ali, mas, se a gente for ver, ela na verdade é peer, porque ela criou, ela criou uma variável, ela criou uma outra variável, também. Então tudo isso no SwiftData, ele faz, para poder funcionar toda a mágica da gente ir mudando, e funcionar o auto save, sincronização com o Cloud Kit. esse também é do SwiftData, mas aí, nesse caso, é no uso, então para usar o SwiftData, a gente tem essa marca, que é chamada arroba query, que ela cria assessores, então é uma variável, ela criou uma variável, que vem para criar filtro de Google, qualquer outro tipo, falei que é uma query, e ela me criou todos os assessores do set e do get, o que vai acontecer quando eu chamar o set e quando eu chamar o get. E, aquele predicate que eu chamei ali no meio, agora expandindo só ele, então um filter, se a gente quiser filtrar, fazer o predicate também com macro, que antes no CordAid era um pouco diferente ali, usando a estrutura do MS predicate, eu posso fazer ali de uma maneira muito mais Swift, que eu coloquei ali, title, start, e a, só que ele gerou uma expressão aqui, então esse é o freestand, expression, para não dizer que ele não troca código, o único que, o freestand é o único que ele vai gerar um código para você ser inteiramente novo, mas é, como tu pode dizer, a ideia é ser sempre aditivo, mas ele vai criar para executar aqui, então, ele gerou todo um predicate aqui, que é uma expressão, e isso aqui é um objeto, um objeto predicate, que vai substituir exatamente naquele lugar que a gente colocou essa macro. e por fim, eu acho que por fim, o predicate, o freestand declaration, só que nesse eu trouxe um outro caso, também, todos esses, né, que eu estou falando, veio, é tudo da Apple, tudo foi lançado pela Apple, e tem agora no Xcode 15, no MSC 17. O preview, então o preview, para quem já usou Swift 2i, sabe que, não que seja complicado, mas é uma estrutura que ele cria ali, que a gente precisa ter, uma função estática para definir. Então agora ficou muito mais simples, é só colocar o hashtag preview e colocar qualquer view ali dentro, ou seja, o iKit, Swift 2i, ele já vai montar ali todo, usando o macro, todo um código para montar o preview dessa view específica. Então, esse seria, então, todos os casos aí com exemplos. A gente tem também eu não vou lá, mas o observable da época que é bem interessante para substituir o observable object, o uso do combine e tal, mas é bem interessante também porque ele usa e usa bastante de macros. Eu usei como referência, um link de referência muito legal, esse repositorio do GitHub. Coloquei só ele porque entrando nele vai ter todos os outros links, links para a Apple, para a documentação, enfim. Peço desculpa, não vou trazer um botão QR Code, mas a acessibilidade... e lá tem o que é muito legal porque lá tem várias, várias bibliotecas. Eu acho que até vou mostrar aqui rapidinho. Por exemplo, tem algumas bibliotecas do SwiftUI que a galera que criou, por exemplo, o Macro, para criar SF Simples, que não criar o SF Simples, mas, por exemplo, hoje, quando a gente usar o SF Simples, a gente precisa colocar, usar string e tal lá. Você faz um enum lá, coloca as... Não, você faz um enum, ele gera Type Safe e o ZFF sai porque se coloca a string, mas ela vai verificar, a Macro vai verificar se realmente aquela string existe. então ele vai gerar para você todo o Type Safe é um símbolo para você. Environment Values também, para facilitar, por exemplo, a definição de dependência, geralmente as pessoas usam bastante o Environment Values. Para criar módulos, então a galera criou bastante macros para estender o Codable. Então a gente já tem o Codable que faz isso, mas a galera criou o macro para estender. Então, por exemplo, hoje, se a gente quiser colocar Snake Case, a gente tem que definir lá o Codable Keys, que é meio nome, é uma string de Codable Keys e colocar daí todos os Codable Keys e fazer o Snake Case. Então é o teu macro que trabalha junto com o Codable, você pode colocar tipo arroba custom ou arroba key e falar só daquela key específica que é mais diferente, vai gerar o seu Codable Key ou falar tipo, esse é Snake Case, todo esse é Structing Case, é Snake Case. Design Patrons, por exemplo, Builder, Inglaterra, Inglaterra, Outros exemplos de injeção de dependência de teste, tem duas muito legais de teste, essa Power Assert que ela, para a gente usar no teste para validar, por exemplo, fazer o Assert do teste, ela vai validar as duas variáveis, vai imprimir muito bonitinho ali onde estava o erro, qual era o valor da variável da esquerda, qual a variável da direita, vai mostrar bem detalhadamente um print bem legal que isso é só é possível graças à máquina, a gente não consegue fazer sem máquina isso. No Spyro também, para fazer testes, fazer moques e tal, geralmente a gente usa um Slip, ou faz na mão, Spies, ou ter algumas legis que também não são muito usadas, mas essa legis, por exemplo, você pode colocar uma arroba mock em uma classe, ela vai gerar um protocolo, ela vai gerar toda uma implementação montada, que você já vai conseguir testar se foi chamado, colocar para montar valores, então é bem legal. Network, essa Swift de Quest, logo que saiu as macros, eu, para estudar macros, eu criei ela para aprender, mas, na última, antes do lançamento, da Swift de Podonome, que saiu a macros, foi tirado uma feature das macros, que seria colocar macros dentro de uma, de parâmetros da função, isso era muito importante, por exemplo, eu também livi com essa outra para a Swift, que fazia bem parecido, mas qual que era a ideia? Você podia fazer um protocolo, por exemplo, dar um protocolo, e fazer as funções da sua API, digamos assim, você fazia o seu caminho, um arroba post, colocava o caminho, você colocava os parâmetros, você colocava arroba body, ou arroba query parâmetros, arroba field, enfim, só montar o seu protocolo, e ela gerar uma classe, que implementa esse protocolo, já chama o L-Session, ou ela no file, já faz toda a implementação para você, você só precisa criar um protocolo com esses parâmetros, e você conseguir chamar já a classe implementando, mas saiu, na última versão não entrou isso, porque seria uma marca que não tinha funcionalidade nenhuma, um tipo, mas provavelmente vai ser colocada alguma coisa no futuro, já tem discussões lá no fórum, do Swift, para trazer essa funcionalidade. E ter um case também, às vezes, às vezes é importante, stacks de case valor, para você saber o enum, principalmente no Swift, que a gente tem um enum muito mais poderoso, a gente poder usar booleanos para saber se é algum tipo de enum, porque a gente, às vezes, pode ter vários casos do enum dentro do enum, um com parâmetros, outro sem parâmetros, outro com mais parâmetros, e saber se é daquele tipo. Então, a macro possibilita tudo isso. Opa, muito obrigado. Eu vou agora mostrar, rapidamente, na verdade, um exemplo de macro no Xcode, bem simplesinho, e explicar um pouco também da estrutura do projeto, para a gente entender. Vamos lá. Então, precisa do Xcode 15, no Xcode 15, que veio essa funcionalidade da macro. Ela funciona, por ser uma funcionalidade da linguagem, ela funcionaria, teoricamente, em qualquer sistema operacional, mas eu acho que a Apple limitou no iOS 13, se eu não me engano. Então, não é, por exemplo, a funcionalidade do iOS 17, porque é uma funcionalidade da linguagem, diferente quando é a funcionalidade do sistema operacional. Diferente, por exemplo, Swift Data, Observeable, tudo isso que eu mostrei, que é da Apple, Preview, por ser uma funcionalidade do sistema operacional, que vem embarcado já no sistema operacional, daí é só o iOS 17. mas há macro em si, a gente pode criar macro, por exemplo, projeto que a gente está trabalhando, e mesmo sendo um iOS menor, o mínimo, vai funcionar. Então, basicamente, você é criar um projeto, ele vai ser do tipo, deixa eu ver aqui, acho que não é um projeto, na verdade, é New Package, então a gente precisa criar um package, que é o Swift Package Manager, então, por exemplo, não dá para criar uma macro usando o Cocoa Pods, então, desde o plugin, que a Apple já tinha lançado, não sei se é um ano, ou dois anos, que precisa do Swift Package Manager, a macro é um estilo de plugin, ou seja, qual é a característica de um plugin do Swift Package Manager? Ele roda um sandbox, então, assim como o plugin, a macro não consegue ler nada, do projeto, de outros lugares, da internet também, então, a ideia é que ele vai receber, tipo, o compilador vai avisar, eu tenho essa classe, eu tenho esse atributo, o que você me devolve em relação a ele? Então, você não tem acesso ao arquivo inteiro, a outro arquivo, então, é sempre o sandbox ali fechado, então, basicamente, é criar uma macro aqui, eu vou usar já o que a gente criou antes, porque o Xcode, talvez demore, mas basicamente é isso, é criar um template, um package Swift macro, eu vou abrir, esse My Macro que eu criei, como que é a estrutura, então, a estrutura de um package, então, aqui a gente vai ter o package Swift, que vai ter toda a definição do package, não vou entrar em detalhes da definição do package, mas duas coisas importantes aqui, preciso dessa dependência, que é um outro package, que tem, digamos, as lógicas, as classes que eu vou usar no My Macro, em si, é até uma discussão, tem uma discussão hoje na comunidade, do Swift, dessa dependência, estar vinculada, por exemplo, 519 significa Swift 5.9, então, essa dependência de, ah, eu lancei o 5.10, vai funcionar ou não, né, e por ser uma lib, e não algo do Swift, por mais que a macro é do compilador do Swift, essas definições da sintaxe é usado, não é do Swift. Esse pacote é bem legal, galera, é muito importante para fazer macros, mas basicamente, é bem interessante, porque ele é o Swift em Swift, é como se fosse a linguagem de programação, o código fonte, assim posso dizer, representado em Swift, então, por exemplo, eu tenho ali um código print hello world, para o compilador, ele vai ser tokenizado, porque ele tem que saber, ah, o print é uma, sei lá, uma declaração, é uma expressão, aí eu tenho parênteses, que é uma abertura, eu tenho uma string aqui, que é outro token, eu tenho fechamento de parênteses, o compilador vai verificar isso, ele vai falar, opa, tem uma abertura de parênteses, tem um fechamento, então, ele vê toda a estrutura, então, esse pacote vai nos dar, isso tudo em Swift, então, a gente vai ter um objeto em Swift, inclusive, a macro pode se dizer que é, como se fosse um mini compilador, eu diria que, é como se fosse um mini compilador, ali também, daquele trecho específico, né, e esse, nesse target, vai ter um objeto macro, que a gente vai colocar, é, como se fosse um, um pacote, é, um pacote, né, que vai depender dessa lib, e do plugin, isso é interessante também, a macro sendo um plugin, ela precisa rodar, ela precisa estar fora, é um sandbox, ela precisa estar fora, então, eu nunca vou conseguir fazer uma macro, por exemplo, no dentro do projeto, que nem, geralmente, a gente faz lib, geralmente, no começo, a gente não faz lib, a gente faz todas as funções dentro do projeto, numa pastinha, macro não dá, ela precisa estar em um outro pacote, separado, fora, né, então, isso é bem importante. Aqui, o projeto criou, é, essas três, essas três, passas, essas três estruturas aqui, esse, my macro macros, é o, é a macro em si, esse client, é um, é um, uma CLI Swift, pra gente poder testar, e validar a macro, digamos assim, é um cliente ali, de exemplo, esse my macro, é uma outra lib, que vai ter as definições, da macro, isso pode ser colocado, por exemplo, dentro do seu próprio projeto, mas não faz sentido, é, porque você já tem uma lib, coloca tudo na lib, faz muito mais sentido, estar lá, né, que é aquilo que eu falei, então, a definição de macro, eu vou ter aqui, como é uma lib, eu quero usar no projeto, eu vou colocar que é pública, a macro, o nome, é como se fosse uma função, então, eu tenho ali, todos os recursos, do genérico, o strawable, enfim, é, os parâmetros, nesse caso, que é uma freestand, que ele vai retornar, ou uma expressão, ou, uma declaração, eu tenho um retorno, do que vai ser gerado, então, isso que é legal também, é type safe, a macro, por mais que vai gerar, todo o código lá, para o desenvolvedor, ele vai ter acesso, a todos os tipos, e aqui, é uma macro, que, para fazer macro, a gente usa essa macro, chamada external macro, não sei quem criou a primeira macro, é, com o nome do módulo, e o nome da classe, que vai rodar a macro, então, isso aqui, ele vai validar, né, por mais que é estranho, porque a gente está usando string, né, mas se eu colocar algo diferente aqui, por ser uma macro, ele consegue validar, né, não sei o quanto tempo ele vai levar, lá, eu acho que talvez, eu acho que é antes, mas, enfim, deu sucesso, é para validar, é, esse exemplo, aí tem a macro, ah, pera, coloquei uma coisa, as rollers, a gente, é, é colocado em cima da macro, né, então, por exemplo, essa é uma freestand, né, eu tenho aqui, por exemplo, a tétid, se eu quiser fazer essa tétid, uma coisa bem interessante da tétid, por exemplo, eu coloco aqui, que é peer que eu quero fazer, é, eu tenho um parâmetro aqui, chamado names, que isso é muito importante, para ajudar o compilador, e para a gente otimizar as nossas vacuos, é, para dar velocidade ao compilador, então, é muito importante a gente colocar esses names, que a gente pode colocar aqui, peraí, deixa eu ver, ah, não, é, por exemplo, eu tenho prefix, 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 peraí, ah, prefixed, não tem ponto, prefixed, por exemplo, é, moque, né, eu posso colocar isso, porque isso facilita, agiliza o compilador, eu tenho prefix, suffixed, suffixed, opa, ah, posfix, né, posfix, não é posfix, acho que é suffixed, suffixed, e em último caso, que às vezes a gente não consegue mesmo, ter um sufixo ou um prefixo, o ideal é sempre ter, aí tem o arbitrary, mas é, o ideal é usar um desses casos, para, para, não dar trabalho para o compilador, né, então aqui são as roles, a macro em si, né, a macro em si, ela vai importar, a lib lá, que eu falei, swift syntax, a swift syntax macro, que estão usando aquela lib, todos esses itens, na verdade, estão usando aquela, daquela biblioteca, né, o syntax builder, que é um, é bem interessante também, que a gente consegue escrever código swift, com swift, como eu falei, na verdade, do caminho inverso, nesse caso, aqui o exemplo, é um string phi, o que ele vai fazer, quando você coloca o string phi, uma expressão aqui dentro, tem um x mais y, não é uma expressão, ele vai abrir uma dupla, o x mais y, e uma string, representando, aquilo, então aqui a gente vai implementar, por exemplo, está implementando aqui, essa expansion, que ele chama, da expression macros, e vai retornar uma expression syntax, então, aquilo que eu falei, né, ele recebe uma coisa, que aquela macro está aplicando, e você vai retornar uma outra, uma coisa, que vai complementar aquilo, né, nunca você vai editar, nunca você vai mudar o arquivo inteiro, nada disso, é sempre, ele, ele sabe onde colocar, você só fala o que vai colocar, né, então, por exemplo, aqui, é, é, você pode, aquilo que eu falei, né, você é como se fosse um compilador, então aqui, a gente passa a ter acesso, esse node, é, a todo, toda a estrutura, Swift, que foi criada ali, então, a gente vai compilar, a gente vai tratar, foi passada uma string, a gente pode ver se a string, por exemplo, só tem vogal, se não tiver vogal, é proibido, eu vou dar um warn, eu vou dar um erro, e nem compila, né, então a gente, teoricamente, tem todo o controle aqui, e retornar a expressão, aqui, a gente vai definir aqui, né, meio início do programa, quais macros são, e, o que é mais legal, e importante também, que é, tem, é testado, né, então aqui, já vem o exemplo do testes, você vai fazer, o exemplo aqui da sua, é, da sua macro, do uso da macro, e como que ela vai ser, precisa ser expandida, né, então, quando você faz o teste, ela faz essa validação, eu vou rodar aqui, na verdade, eu geralmente rodo o teste, é o jeito que eu mais, que eu achei de rodar, para debugar, vou colocar um breakpoint aqui, para a gente ver como que ela, se comporta, então, eu estou rodando os testes, na verdade, que ele vai chamar aqui, porque eu usei essa macro, então, tá, então, vamos lá, deixa eu ver aqui, PO, Node, vamos ver se vai imprimir, porque às vezes, deixa eu ver se aqui, PO, Argument, por exemplo, o Argument foi o que, deixa eu voltar lá, no teste, na verdade, então, eu rodei esse teste, ele está rodando esse string file, A mais B, então, se eu abrir aqui, o Argument, que veio dentro, para tratar, ele me mandou, uma expressão, um objeto Swift, como eu falei, tem o Left Brand, que é um, que é uma sintaxe, depois tem no meio, um operador, e o Right, se eu entrar, por exemplo, Argument, ponto, o que tem que, tem que, o que é interessante, é, Left, é que Left, por exemplo, Left Operating, não vai ter, eu tenho que converter, para esse cara, eu vou fazer aqui, não muito, fazer o Force, o Rep, mas, né, o que sabe, que é o certo, é fazer legalzinho, Left Operating, por exemplo, ele abriu, eu consigo ver ele aqui, ah, beleza, aqui é A mais B mesmo, nesse caso, eu não preciso entrar em mais detalhes, né, então, ele me passou que o parâmetro é A mais B, eu posso fazer qualquer coisa com essa informação, ele me passou que é uma, é uma expressão, cada um é uma expressão separada, não é uma string isso, né, então, vamos lá, então, por exemplo, se eu tivesse uma classe, um if, a gente tem acesso a tudo, a gente pode saber que é um if, falar, não pode ser um if, não pode ter if, por exemplo, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma coisa bem simples, na verdade, por conta do tempo também, eu vou criar uma nova macro, bem parecida com essa, na verdade, mas só para a gente ver, né, o quanto a gente pode usar ali a macro, eu vou, deixa eu duplicar essa macro, que vai ser bem parecida com essa macro, eu vou chamar ela de obfuscate, por exemplo, então, o que eu quero fazer aqui, não vou implementar tudo, mas, digamos que a gente queira ofuscar a string do nosso código, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que isso seja ofuscado, em tempo de compilação, e, e não ali, para o dev, ofuscar em algum lugar, colocar ali, e não saber mais nem o que aquilo era, né, a gente quer esconder, do possível invasor, e não do dev, que precisa saber aquela informação, né, eu vou fazer toda a lógica, mas, por exemplo, a ideia, né, então, o que eu vou fazer, basicamente, aqui, eu vou, eu vou fazer uma operação com uma string, então, por exemplo, eu vou ter um value aqui, que é esse argument description, eu poderia, na verdade, pegar melhor o jeito, por ser uma string, mas, eu vou pegar a descrição, que ele já vai, vai facilitar aqui, no exemplo, eu vou, eu vou fazer aqui um result, que é um, eu vou inverter essa string, né, então, o value reverse it, que eu acho que vou ter que comer, colocar para a string, aqui, e, eu vou retornar, só que o que acontece, eu preciso retornar uma expressão, né, eu tenho uma string, mas eu preciso retornar uma expressão, graças ao Swift, ao syntax builder, eu consigo converter facilmente, essa expressão, com o, é, opa, aqui, com o, em string interpolation, que vale lembrar também, em string interpolation, é a mesma ideia da macro, porque, se a gente fizer uma customizada, ele vai ficar chamando a nossa classe lá, para fazer a interpolação, então, aqui, eu posso passar, é, se eu passasse, por exemplo, a mais b, por exemplo, aqui, qualquer valor, né, uma expressão direta, ele já faz automaticamente a interpolação, como eu vou passar, uma string, né, eu vou fazer a interpolação aqui, e eu vou passar esse result, só que eu acho que ele vai pedir aqui, que seja raw, né, então, eu preciso raw, que é a interpolação, para uma string, de uma variável, então, ele, ele pediu, que tivesse esse cara, então, eu tenho, eu criei aqui, obfuscate, eu vou colocar aqui, existe esse cara aqui, obfuscate macro.self, né, vamos fazer um teste aqui, para ele, na verdade, é, eu vou colocar tudo aqui, misturado, no mesmo teste case, é, eu vou criar um nome aqui, é, obfuscate, obfuscate, é, hello world, preciso retornar aqui, é, eita, meu, eu podia rodar, e colocar o resultado teste, mas está errado, né, tem que fazer, antes de, é, se fizer assim, r, eu acho, melhor, beleza, 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 então, eu tenho esse teste, deixa, eu preciso colocar aqui em cima, qual que é o nome da macro, porque a macro, na verdade, não está dentro dessa lib, está dentro da lib, da lib, outra lib, então, eu faço aqui, beleza, então, vamos lá, é, deixa eu colocar o breakpoint aqui, vamos lá, vou rodar aqui, ele vai rodar os dois testes mesmo, mas eu paro nesse cara, beleza, deixa eu ver se o p.o.node está, mas ele é importante, mas nem sempre ele, funcionou, beleza, então, eu tenho aqui o value, né, então, eu tenho o value aqui, hello world, daí, eu inverto ele, pelo, pelo result, que é a variável, e eu vou retornar ele, vamos ver se o teste vai passar, e o teste passou, beleza, eu fiz a minha macro, está funcionando, agora, eu preciso fazer a lib, para o desenvolvedor usar essa macro, então, eu vou fazer aqui, a free stand expression, deixa eu copiar aqui, para seletar, que stringify aqui, obfuscate, obfuscate, como aqui eu sou type safe, eu posso fazer toda essa possibilidade de fazer type safe aqui, então, eu falo que é string, e pronto, daí aqui no main, eu posso usar, criar uma variável, value é igual, opa, obfuscate, não é assim que funciona a obfuscação, né pessoal, seria muito fácil, é, cocoa heads, beleza, se eu imprimir aqui, né, aí, o que é importante aqui, porque, por mais que eu fiz uma operação simples aqui, de inverter, eu poderia fazer a operação, então, ele inverteu aqui, eu poderia fazer a operação, é de, de, ofuscação, mas, às vezes a pessoa pode se perguntar, tá, mas o Swift faz isso, só que qual a diferença aqui, então, eu vou abrir aqui, aquilo que eu tinha mostrado, né, o Xcode tem, é, a opção aqui, expand macro, ele mostra aqui já, qual que é a diferença disso, isso é o que vai estar no compilador, então, esse texto vai estar no compilador, então, não é, se eu fizer em Swift isso, no compilador vai estar o texto, e quando ele executar, ele vai fazer essa operação, então, por exemplo, nesse caso, suposto aqui, de ofuscação, é, se eu for ver lá, é, abrir o código, né, o código fonte lá, eu vou conseguir achar essa string lá, né, essa aberta, mas se eu usar uma macro, por exemplo, que ele pré-processou isso, né, na hora da compilação ele já mudou, vai estar esse texto aqui, né, então, isso que é o interessante, que é o interessante da macro, que a gente consegue, é, em tempo de compilação, né, por mais que, é, o que é legal é que o Xcode já, pré-compilando, vai compilando, digamos assim, vai rodando o compilador pra gente, não sei se é exatamente o compilador, mas por isso que a gente consegue ver aqui, e fazer o expand da macro, né, eu não trouxe aqui um exemplo, não fazer a questão do attached, porque é mais complexo, né, a gente fazer isso, mas a ideia da macro do attached é a mesma coisa, eu vou usar o arroba ali, ele vai adicionar uma função, é, né, como eu mostrei aqui, a gente pode retornar, e o que é legal aqui do Swift Builder, por exemplo, eu posso retornar aqui, por exemplo, uma class, declaration, sintaxe, né, então aqui, o header, é uma sintaxe node string, então eu posso falar aqui, o nome da classe, sei lá, book, e member builder, daí, então, e eu vou usando lá o result builder também, que a gente, que eu falei, e aqui eu posso colocar uma fun, é, uma variable, declaration sintaxe, né, declaration sintaxe, coloco aqui o nome da variável, o tipo, enfim, eu posso ir definindo, coloco função, né, function declaration sintaxe, vou, coloco aqui, coloco outra função aí embaixo, igual eu escrevo SwiftUI, eu vou escrever, nesse caso não faz sentido na classe, mas, por exemplo, eu posso ter um if, declaration sintaxe, né, ter as, enfim, e ir escrevendo, um código Swift, com Swift, né, e claro, coisas mais simples, como uma declaração, mesmo da classe, eu posso vir aqui, fazer aqui, e escrever, né, book, nesse caso, ele vai ficar dando erro, porque ele espera uma expression, e não uma declaration, é, e, vou, escrevo a classe aqui, posso fazer interpolação de algum texto, e tal, e vai funcionar, então, isso que, isso que é legal da macro, a gente consegue, é, fazer, né, retornar qualquer coisa, uma, coisas que estão no, vale lembrar, né, coisas que estão, que não dá pra fazer, é aquilo que eu falei dos parâmetros, de uma função, é, mas outra coisa muito legal, que não dá pra fazer, na verdade, até, retificando o que eu falei, porque eu tinha falado aqui, todas aquelas da lista, dava pra fazer, mas por exemplo, o codable, e o equatable, né, que são protocolos, esse não é possível fazer, ainda já tem pitch em andamento, a galera pensando nas melhores formas, mas por que não dá, eles chamam de witness, né, então a gente tem o freestand, o attached, e tem o witness, que seria, essa ideia de você ter um protocolo, e fazer a implementação pra ele, né, então tipo, só da, sem a pessoa colocar arroba, hash, nada, a pessoa colocaria, ah, eu quero implementar o codable, e automaticamente ele identifica, tudo, e você consegue preencher aquilo, então isso ainda não dá, né, tem outras formas de fazer isso, né, você usando o attached, por exemplo, se você, por exemplo, você pode usar o attached, o attached extension, e acabar fazendo uma coisa parecida, mas exatamente isso não dá, né, porque o que é interessante lembrar também, é, por exemplo, a galera criou, uma macro, pra você fazer o initializer, de uma class, de uma struct, na verdade mesmo, mas pública, porque normalmente, uma struct, o initializer, é interno por padrão, então se você faz uma lib, uma struct, você, o initializer dela, não vai ser, não vai conseguir usar, em quem consome essa biblioteca, então a galera criou, por exemplo, um public niche macro, e por que a galera não cria, por exemplo, pra classe? porque a característica da macro, é que ela conhece aquele escopo, e uma classe, ela pode estender, e ter outras variáveis, e tal, então você não consegue criar, por exemplo, ler as variáveis, da classe mãe, e tal, um public, essa macro, por exemplo, não é possível, não foi possível, criar, né, então a galera se limitou, pra, pra e-search, mas eu imagino que futuramente, eu acho que é mais os desafios da linguagem, tá, abrir muito isso, vai ter isso, porque o witness exige, que seja conhecido, todos os atributos, eu acho que é isso galera, é muito interessante, eu acho, ver aqueles exemplos, né, que tem lá, vai ser muito mais claro, né, entender como faz uma tete, né, outros exemplos de macro, vocês vão ver que, não vou dizer que é simples, mas é relativamente, é mais simples do que parece, né, criar, uma coisa que eu não abordei aqui também, mas é interessante, tem uma, além dos throw aqui, o throw fatal error, throw que a gente pode fazer, aí eu, tô dando tchau, e quando a gente volta, eu não sei, né, tem uma, é, você pode fazer aqui, um portal, um, um, cara chamado diagnostics, swift diagnostics, e com esse context aqui, por exemplo, você consegue dar um warning, um error específico, então eu posso, por exemplo, ah, que nem esse caso aqui, na verdade, até esse obfuscate, que foi criado, por exemplo, é uma string, mas se a gente fizer, é, se eu colocar, por exemplo, com a reds, a mais b, por exemplo, uma interpolação aqui dentro, e eu for ver aqui o resultado, o que vai acontecer, ó, ele inverteu, a mais b, e tudo virou string, né, não é, não tem mais interpolação, aí eu queria manter a interpolação, por exemplo, ou eu não quer, ou eu proíbo a interpolação, e a gente não tem uma coisa na linguagem em si, né, aqui na função, que a gente fala, não, aqui é só literal string, não dá, eu acho que não dá, né, o oposto é possível, mas, por exemplo, aqui eu não consigo fazer que é uma literal string, então, eu posso aqui na minha macro, verificar, né, que é uma interpolação, sendo uma interpolação, eu falo, eu emito um erro, eu posso, inclusive, emitir o erro, exatamente, daquela coluna, até essa coluna, é, pra ficar muito claro, pro desenvolvedor, inclusive, o que é legal, esse eu tentei fazer, mas não fui a mais a fundo, que é mais trabalhosinho, mas a gente consegue criar problema fix, né, lá na linguagem, geralmente, a gente tem um erro e tem um botão fix, né, que ele vai ajudar a resolver o problema pra gente, né, então, é, dá pra criar um fix, um botão de fix, e fazer o que vai acontecer também, então, é praticamente um mini, por isso que eu falo, pra mim, que é um mini compilador. Então, agora foi, eu acho mesmo, galera, brigadão aí, pessoal, valeu. Algumas perguntas, dúvidas, comentários, opa, você mostrou ali, de poder criar, falar-se direto, né, como metabrogramação da vida, pra então, o Swift Gen lá, que você teria, muita coisa, inclusive, por exemplo, do, ah, do Swift Gen, você falou, né, eu pensei no Sorcery, mas, é possível, é possível, muitas coisas, por exemplo, inclusive, uma coisa que seria possível, a gente, por exemplo, não faz sentido nenhum, né, mas, eu criar uma macro aqui, que abre uma string, coloca o código, sei lá, um HTML, e ele converte pra, no fim, é um Swift UI, né, não faz sentido nenhum, mas, daria. Mais alguém, galera? Eu sei que você, eu não sou a Sistema de Quests, eu não sabia que, tinha perdido uma clínica, na sua aplicação, vai dar uma rede de data? Então, por enquanto, não, na verdade, daria, mas, eu, eu não quis fazer essa modificação, porque ficaria mais chato, né, por exemplo, porque uma característica do protocolo, ele não permite, nos parâmetros, por exemplo, usar a property wrapper, que é o arroba lá, e, nesse caso, agora, nem macro, ou seja, o que daria pra fazer, por exemplo, é usar uma classe, mas, aí, a pessoa teria que criar, tipo, atributo, ela não poderia passar uma string, ela sempre teria que passar uma classe, então, eu, 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 como, eu, acho que não tinha ninguém ainda usando, porque, quando saiu em produção, o macro, eu já não tinha, né, é, não, pois é, é, bastante gente, bastante gente, né, mas, mas, pois é, não sei, posso repensar, posso repensar, é só pela usabilidade mesmo, que eu achei que, é, impactaria bastante, valeu, então, galera, galera.